O que é meu pessoal? Então, essas novas do canal sobre skate? Não. Ah... Comentando as rola de skate? Não. Ah... Skatista BR? Também não é que skatista BR. Angola skateboard. Então, esse vídeo aqui só vou vos dizer que... Deixa ver aqui a minha cabula, ya? Então... Igor, o vídeo da Kalemba. Manda ver o vídeo da Kalemba, quero assistir o meu vídeo. Edita essa brincadeira. Para de ficar aí a mangonhar, por favor. Igor, edita o vídeo. Onil, muito obrigado pela força que estás a dar. É mesmo fixe. Continua dando os teus feedback, Onil. Ya? Você é mesmo fodido. Ah... Ya. Eu vou fazer um vídeo de volta para casa. Os capítulos vão sair por partes. Eu vou fazer um campeonato aí na banda. Tipo, um campeonato básico. Vou montar um skate. O Tyrus deu essa camisola e não sei o que. Para aumentar no... No primeiro lugar. Já vou... E vai ter mais umas coisas. Vocês vão ver no primeiro capítulo. Ah... Ya. Um campeonato pequeno. Nada demais. E é isso. Ah... Ya. Vamos... Vou trabalhar num logo novo. Vamos decidir isso quando eu voltar para a banda. Um logo novo para... Melhorar. Para ajudar a fazer os autocolantes. Como o Edmilson disse. Para ser mais fácil. Porque esse logo também já está chato. Tem que fazer umas coisas novas. Ya. Vamos trabalhar nos novos detalhes para o canal. Para ficar melhor. Ya. O projeto do skatepark. Vou trabalhar nisso. Mas, repá. Vou focar mais no campeonato que vou fazer. Então... Fiquem bem. E... Vamos fazer o campeonato. Daqui a pouco o capítulo um. Do... Ah... Do canal. Angola Skateboard. Vai ter um... Um nome de vídeo que vai ser... De volta pra casa. Que vai ser a jornada. Quando eu tiver a sair daqui. Vou filmar tudo. Vou vos mostrar os prêmios. O capítulo um. Vou mostrar os prêmios. Essas coisas todas. Ya. Fiquem bem. E... Bom rolê a todos. Niggas. Oh. You... Say some. What's up? I'm Tyrus. You know. United States. Skata. Very good. Sponsored by everything. Nah. By Walmart. By Walmart. Free ships. Free ships. Free food. Free drinks. Free everything. Know what I'm saying? We sponsored by... Bel Air Boulevard. You know. They give us... They give us... A street. That's it. They just give us street. They don't give us boards, clothes, socks, shoes. Nothing. No. Wheels, trucks. Nothing. But you know. We coming up. Skate life. Alright. Peace. Oh yeah. This is my stuff. Yeah. That's your stuff. Brand new. You see? Look at this. Thank you for giving. Okay? Today's Thanksgiving. Yeah. That sounds great. Bye. Peace. Bom rolê a todos. Say good... Good skate or whatever. Skate life. Skate forever. Skate till I die. Skate when I'm in the grave. Alright. Skate or die. Baby. United States. Ha! Yuppie! We were looking with that… You got some Hyacatkamore. Oh yeah. We now we're going to look for $17 it's to be meme.